Esqueci Mas eu prometo, não esqueço mais Não sei o que passou, não sei porquê Eu não podia me esquecer Eu errei, eu deveria ter lembrado Eu sei, não sei o que dizer Não foi por querer, somente esqueci Perdoa, que é mágoa, mágoa o peito Amor, me perdoa Eu faço o que quiser, amor Me perdoa, que é mágoa, mágoa o peito Amor, me perdoa Me diga logo, o que é que eu faço Pra onde eu devo ir E não se engane, ainda te amo Quero te ver feliz Esqueci Mas eu prometo, não esqueço mais Não sei o que passou, não sei porquê Eu não podia me esquecer Não Eu errei, eu deveria ter lembrado Eu sei, não sei o que dizer Não foi por querer, somente esqueci Perdoa, que é mágoa, mágoa o peito Amor, me perdoa Eu faço o que quiser Amor, me perdoa Me perdoa E aí galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu tô adorando receber as sugestões de vocês Continuem mandando, comenta aqui embaixo Dá o seu joinha, se inscreve no canal E também ativa o sininho, tá bom? Que aí você recebe notificação quando eu postar mais vídeo Beleza? Beijo!